Oi, pessoal, tudo bem? Que tal uma geleinha gostosa, mas com gosto de infância mesmo, porque é a hora que eu lembrei dessa geleia. Hum, mas saiu até água da boca, gente. Vou fazer para você. É muito simples. A gente está agora em época de junho, dá para fazer aí para a festa junina. Apesar que não está tendo festa, mas vamos fazer para a criançada? Eles vão amar. Tenho certeza que vão se apaixonar. Gente, porque fala, fala a verdade, essa geleinha aqui é da minha época, mas ainda tem para vender ainda. Vamos fazer? Super fácil. Anota os ingredientes. Para a geleia de morango, eu vou precisar de 1 litro de água, 200 gramas de açúcar refinado, 120 gramas ou 6 colheres de amido de milho e um pacotinho de suco de morango. Gente, para fazer é muito fácil. é só começar dissolvendo o amido de milho na água. Depois você já pode colocar o açúcar e o suco. E levar ao fogo. E qual é o ponto, gente? Somente até engrossar. Comece misturando. Tem que misturar e mexendo sempre. Vai chegar uma hora que começa a engrossar e pronto. Não precisa dar ponto de nada. Engrossou, está prontíssimo. E, ó, já vou passar uma dica para você. Para você colocar ela em alguma vasilha. Pode ser forma de bolo, pode ser de vidro, né? O que você quiser. Mas você tem que passar um olhinho embaixo. Então, pega um pouquinho aqui de óleo, um papel e unta bem as laterais também. O fundo e as laterais. Agora, é só você despejar este de morango que já está pronto. Então, coloque tudo aqui na sua vasilha que já está untado. Acerte bem com a colher. E vamos preparar a outra geleia. Você pode fazer de abacaxi, de laranja, o que você quiser. Eu estou fazendo de abacaxi, tá bom, gente? A mesma coisa. Vamos passar para vocês os ingredientes da próxima geleinha. Para a geleia de abacaxi, você vai precisar de um litro de água, 120 gramas de amido de milho, suco de abacaxi, um pacotinho, e 200 gramas de açúcar refinado. Gente, vou dar uma dica. Mistura tudo já junto com o açúcar, sem a água. Coloca açúcar, amido e o suco. Misturou, jogou a água, mexeu bem, nem pelota. Então, já tem essa dica aí para você. Agora é só levar ao fogo, mexendo sempre também, até ele ficar bem grossinho. Engrossou, está pronto. Não precisa ficar dando ponto de nada. Eu já vou levar ele e colocar sobre a geleia aqui de morango. Despeja tudo. Espalha com a colher. E é só levar para a geladeira até ele firmar bem. O meu demorou aí umas quatro horas, porque eu queria deixar bem firminho, gente, porque é tão fácil agora de soltar. Olha como ele solta perfeitamente. Depois de bem geladinho, gente, dá uma olhada aqui na lateral, olha. Já está soltando. Solta tudo da lateral. Olha só, só de mexer aqui, ó. Já está escorrendo. Começa assim, ó. Movimenta bem ele. E agora eu vou virar em cima aqui, ou de uma, pode ser uma tigela, ou o que vocês tiverem aí, mais retinho. E agora eu vou virar em cima. Corte o tamanho que você quiser, tá bom? Se quiser mais fino, se quiser mais grosso, da maneira que você quiser. O importante, gente, é comer essa delícia. Está um cheirinho tão bom aqui. Misturou morango com abacaxi, e o cheirinho vai longe, gostoso. E eu como assim mesmo, ó. Sem colher, sem garfo, sem nada. Que cheiro bom. Lembro de infância, gente. Era embaladinho com um plastiquinho, né? Plastiquinho bem embalado. Se quiser vender também dá, tá bom? É só embalar ele. Olha aqui só. É mais gostoso do que aquele que a gente comprava, porque aqui tem sabor. O outro não tinha sabor nenhum, mas eu gostava. Muito bom. Vou ficar comendo. Faz para a criançada aí, gente. Eles vão amar, tá bom? E eu estou chegando com outros doces também, porque tem bastante receita nas próximas semanas, nas próximas aulas, né? Beijão, tchau, tchau. Eu vou continuar comendo. Tchau, gente. Hum, delícia. Hum, hum. Hum, hum.